Aqui vem o Boom Shakalaka! E eu não estou falando em liderar na mesma temporada, e sim em liderar em pontos e assistências em algum momento de suas carreiras, embora nesse vídeo vá aparecer um jogador que conseguiu liderar a NBA em pontos e assistências na mesma temporada, e inclusive é o jogador menos conhecido que eu vou citar nesse vídeo, o que torna o feito dele ainda mais histórico. A única observação que eu queria fazer antes de dar a minha lista é que, até a temporada 68-69, a NBA considerava o líder na estatística quem conseguia mais no total. De 69-70 pra cá, o líder oficial da NBA é quem tem a melhor média. Isso vai fazer diferença, isso vai mudar um pouco a nossa lista, alguém entra e alguém vai ficar de fora por causa desse critério. Jogador número 1, Will Chamberlain, se beneficiando da regra do total e não da média, Will foi o líder em assistências na temporada 67-68 com 702 assistências. Como ele jogou os 82 jogos, isso dá uma média de 8,6 por jogo. E aí vem a questão dos critérios da NBA. Nessa mesma temporada, o Oscar Robertson teve média de 9,7 assistências, 1,1 acima de Will Chamberlain, porém ele só jogou 65 jogos, conseguindo um total de 633 assistências, 69 a menos que Will Chamberlain. Isso permitiu com que Will Chamberlain fosse o primeiro jogador da história a liderar a liga em pontos e em assistências. Eu nem falei sobre o Will Chamberlain liderar em pontos, porque todos já sabemos que ele liderou várias vezes, foram as primeiras 7 temporadas da carreira dele, entre 59 e 66, ele liderou a NBA em pontos em todas elas. E agora vem a curiosidade do caso Oscar Robertson. Embora ele tenha perdido nesse ano em questão para o Will Chamberlain, ele liderou a NBA em assistências outras 6 vezes. E aí a pergunta, mas o Oscar Robertson nunca liderou a NBA em pontos? Não, novamente por causa do critério da NBA de ser o total. Nessa mesma temporada, 67, 68, o Oscar Robertson liderou em pontos por jogo, porém, como ele jogou apenas 65 jogos, que nem eu falei, o líder no total de pontos foi o Dave Bing, do Detroit Pistons, que conseguiu os pontos dele em 79 jogos. Ele acabou ganhando o prêmio de sextinha da temporada, 67, 68. Por causa de todos esses critérios da NBA, Oscar Robertson não entra na minha lista. Agora a gente segue sem polêmicas até o final do vídeo. Jogador número 2, Jerry West. Ele liderou uma vez em pontos e uma vez em assistências na carreira. Liderou o primeiro em pontos na temporada 69 e 70, com 31,2 por jogo. Duas temporadas depois, ele liderou a NBA em assistências com 9,7. Jogador número 3, Nate Tiny Archibald. O Archibald conseguiu liderar uma vez em pontos e uma em assistências. E esse é o caso mais espetacular, porque o Nate Archibald conseguiu liderar em pontos e assistências na mesma temporada. Foi na temporada 72, 73, jogando pelo Kansas City Omaha Kings, hoje Sacramento Kings, ele teve médias de 34 pontos e 11,4 assistências. Agora pensem, essas 11,4 assistências viraram 22,8 pontos, porque não tinha remédio de 3 pontos nessa época. Somos 34 dele de média. Com 22,8 gerado pelas assistências, ele tem um total de 56,8 pontos por jogo do Kansas City Omaha Kings, na qual ele pontuou ou passou a bola. 56,8 por jogo. Esse recorde não foi superado até hoje, nem mesmo atualmente na era das cestas de 3 pontos. Por isso, um reconhecimento extra para Nate Archibald, que teve uma das maiores temporadas individuais da história da NBA em 72, 73. E agora vamos para a era moderna da NBA para os últimos dois jogadores. Os últimos dois a conseguirem são os agora companheiros James Harden e Russell Westbrook. Em 2016, 17, Harden liderou em assistências com 11,2 e Westbrook em pontos com 31,6. Em 2017, 18, inverteu. Westbrook liderou em assistências com 10,3 e Harden em pontos com 30,4. E em 2018, 19, isso se repetiu. Novamente Westbrook em assistências, 10,7 e Harden em pontos, 36,1. E esses foram os cinco jogadores que já lideraram a NBA em pontos e em assistências. Relembrando, Will Chamberlain, Oscar Robertson não, Jerry West, Tiny Archibald, James Harden e Russell Westbrook. Observação de final de vídeo, tudo indica que ao final dessa temporada, seja ela concluída ou não, teremos um novo membro nesse grupo. LeBron James, até a interrupção da temporada, era o líder em assistências com 10,6. O segundo colocado era o Trae Young, com 9,3, ou seja, ele tinha uma pequena folga na liderança. E como ele já liderou a NBA em pontos por jogo na temporada 2007, 2008, com 30, se ele se consolidar como líder em assistências, ele é o sexto jogador a entrar nesse grupo. Agora sim, para finalizar, lhes pergunto, quem seriam os próximos candidatos? Eu digo Trae Young, hoje ele é o segundo em assistências, que nem eu falei, e o quarto em pontos. Luka Doncic, que nessa temporada é o quarto em assistências e o sexto em pontos. Esses dois são muito jovens e tem tempo de sobra para virem a conseguir o feito. E por que não Damian Lillard, que já não é mais tão jovem assim, mas vá que ele tem o ano de Tiny Archibald. Em 2019 e 2020, ele é o sexto em assistências e o quinto em pontos. E aqui acaba o meu vídeo, que eu tive a ideia há pouco mais de uma hora, porque eu estava vendo um vídeo sobre a carreira do Jerry West, e fiquei curioso para saber quem eram os outros quatro jogadores que já tinham liderado em pontos e assistências. Vou deixar uma enquete aqui em cima, perguntando quem vocês acham que vai ser o próximo jogador a entrar nesse grupo. Trae Young, Luka Doncic ou Damian Lillard. Votem que no próximo vídeo eu dou o resultado dessa enquete. Grande abraço e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.